O que a gente faz com as coisas dela, hein, pai? Vinte dias sem ligar pro filho. E nem dizer onde se enfiou. Se voltar, o problema é dela. Ó, Pierre, comprei teus livros, ó. Eu vou levar todos? Claro, leva tudo pra garantir, né? Foi ideia do teu tio isso, né? Foi. Pode entrar que tem um grupo te esperando. Cada grupo tem que apresentar um trabalho sobre uma invenção importante e a nossa luz elétrica. A gente vai apresentar um musical. Tu sabe cantar? Não. Então aprende. Cara, são criativas essas tuas amigas, hein, Pierre? Tchau. Tchau.